Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora as principais informações da segunda edição do Boletim TV Universo. Polícia Militar prende quatro em Piratininga. Governo do Rio lança projeto de lei voltado para avanço na transição energética. Hoje, terça-feira, 18 de junho de 2024, está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. O governador Cláudio Castro encaminhou para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de lei que cria a política estadual de transição energética. Maior produtor de petróleo e gás do país, o Rio de Janeiro está avançando na transição energética para se consolidar como protagonista da matriz brasileira e também garantir um futuro sustentável para o Estado. Atualmente, existem 15 projetos de geração de energia eólica offshore em fase de licenciamento no Ibama. A proposta da Política Estadual de Transição Energética foi construída com a participação de vários setores da sociedade, de empresas, de entidades de classe e organizações da sociedade civil. Polícia Militar prende quatro suspeitos de participação no tráfico de drogas no bairro Piratininga, na região oceânica de Niterói. Com o quarteto, foram encontrados uma pistola, munição, rádios de comunicação e drogas. O caso foi registrado na delegacia de Itaipu. Alunos de escola no bairro da Trindade, em São Gonçalo, receberam palestras sobre educação no trânsito. 250 alunos participaram da ação da Secretaria de Transporte. Pela primeira vez foi apresentada a palestra Mundo das Emoções, Gentileza gera gentileza, que também faz parte do projeto e tem como objetivo sensibilizar os alunos do ensino fundamental a serem mais gentis uns com os outros. Durante a ação, foram apresentados vídeos que falavam sobre a história do profeta Gentileza e enfatizaram as quatro principais práticas da gentileza. Respeito, tolerância, empatia e solidariedade, ensinando os alunos como praticá-las no dia a dia. Além disso, trechos de filmes ilustraram o assunto. Botafogo está de olho em Felipe Coutinho. O meio campista, que está de saída do Aston Villa, da Inglaterra, tem negociações avançadas para retornar ao Vasco, clube que o revelou. Mas o alvinegro observa a situação por gostar do jogador de 32 anos. Não há proposta oficial e a tendência é que não haja até que o martelo com o Vasco seja batido. No momento, o Botafogo decidiu dar esperança a Coutinho. A diretoria do clube, comandada por John Texor, sabe que o meio campista deseja jogar no time de São Januário. A posição alvinegra é de observar a situação e apresentar números apenas quando a negociação com o rival cair. Assim, deixa o torcedor do Vasco um tanto quanto temeroso quanto a negociação. E o torcedor do Botafogo, claro, que quer contar com um atleta como o Felipe Coutinho. E assim, a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Se inscreva agora em nosso canal no YouTube, a arroba TV Universo 32. Lá você pode ativar as notificações. Assim que sair um novo boletim, você vai ficar muito bem informado, deixar o seu like e também o seu comentário. Eu volto amanhã para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Em todos, uma boa noite!